Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 onde eu me sinto mais à vontade, onde eu consigo fazer essa separação. Porque existe um limite dentro da gente e existe um limite real. Nós vamos poder contribuir com pequenas coisas e até com muitas coisas, mas tem um limite. Nós não vamos conseguir mudar totalmente aquela situação de uma hora para outra. Então, há de se ter uma paciência, de saber que as coisas são um processo e vão acontecer pouco a pouco. Então, não adianta eu chegar lá muito afobada e querer resolver todo o problema daquela comunidade naquela semana. Então, é um projeto. Isso estando claro dentro da gente, eu acho que a gente consegue voltar para casa um pouco mais tranquilo, porque realmente tem dias que não são fáceis lidar com muita angústia. Mas é um exercício para a gente também. Para a gente trabalhar nossas próprias mazelas. É verdade. E, Juliana, como que você lida com isso? Às vezes, imagino que tem um dia difícil lá na entidade. Como não trazer isso para dentro de casa? Como não dormir pensando nisso? Não acordar pensando nisso? Não deixar a vida pessoal ser afetada também por diversos problemas que eu imagino que você vivencia nesse trabalho social que você faz? Eu acho que nos arremete ao nome da associação, Fênix. É o ressurgir, o renascer a cada dia. Mesmo como acontece na comunidade, né? O dia deles, não diferente de nós. Difícil. Eu vi crianças violentadas. Eu vi gente passando fome. Eu vi o desemprego. Inúmeras situações. A saúde, não consigo consulta, não consigo fitar. Minha filha perdendo a visão. O que eu faço? É aquilo. É ser Fênix. Eu acho que todos os voluntários lá, hoje, é um filhote Fênix. Porque você vai dormir triste, magoado, elaborando todas aquelas questões. Mas você acorda numa força de resolver aquilo no dia seguinte. Você já acorda com a solução. Vou ligar para tal pessoa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ligar para a faculdade, seja. E movimentar as pessoas, os voluntários, para resolver aquela situação. Talvez eu esteja num lugar, não por acaso, que eu consigo não me envolver diretamente com tudo isso. Eu me envolvo com tudo. Mas eu vou para casa tranquila, de que o serviço foi feito. A gente conseguiu mobilizar pessoas para resolver aquela situação que você apresentou naquele dia. Ou naquela hora, né? Porque é um flash. De meia, meia hora, é um acontecimento. Fora o cotidiano normal. Então, eu consigo, eu, como pessoa Juliana, devido até a minha formação, eu consigo elaborar isso muito tranquilo. Talvez por isso eu esteja na condição de coordenadora de lá. É resolver o problema, é ser Fênix. Você vai dormir hoje, ressurge da cinza no dia seguinte, pronto para dar conta de toda situação que aparecer. Se apresentar naquele momento. Então, no meu ver, isso é muito tranquilo. Mas sim, a gente tem voluntários lá que surtam de vez em quando, né? A gente tem que ouvi-los também. Qual é a necessidade de todo mundo? Independente de comunidade, é ser ouvido. As pessoas precisam ser ouvidas. E é o que abre o leque do voluntariado. Não precisa ser Fênix. Pode ser asilo, pode ser hospital, pode ser um vizinho. A gente tem uma ação lá, chama Caravaneiros. Os Caravaneiros da Fênix. Nos finais de semana, um outro grupo de voluntários vai para pedir doações. Alimentos, roupas. E, invariavelmente, eles vêm trazendo essa questão para a gente depois. Que a gente socializa como foi com eles. A gente faz um fechamento, né? Nada fica aberto. E eles vêm trazendo. Ai, a mulher não tinha comida, a gente pegou da bolsa, deu para ela. Em vez de pedir, a gente acabou dando. Morreu a mãe, morreu a tia e ela estava chorando. A gente ficou conversando, a gente ouviu. Alivia o coração das pessoas. Então, a Fênix, ela vai em bairros de Jacareí, levando também isso, né? Quando a gente bate, pede uma comida, nem sempre tem. A gente acaba dando o que arrecadou naquela rua mesmo. E o vizinho nem sabia que ele estava precisando, né? E leva a palavra também. O conforto de ouvir as pessoas. É voluntariado. Não precisa ter uma faculdade. Agrega, soma, lógico. Vai trazer conhecimento, habilidades, enfim. Mas é ter amor e carinho e ouvir. Porque já passou fome, já está violentado moralmente, socialmente, fisicamente, enfim. Então, é ouvir e suprir aquele momento da pessoa. Não precisa necessariamente ser um acadêmico, né? Ser uma pessoa, ser uma mãe é o suficiente, muitas das vezes. É verdade. Ô, Karine, e quanto que essas adversidades que o voluntário passa aí no seu trabalho, quanto que isso agrega para a vida pessoal, na transformação, no crescimento pessoal, né? Como que você vê isso como psicóloga? Olha, eu já vi pessoas que chegaram lá na Fênix, né? Para trabalhar como voluntário, que se diziam em depressão. E que hoje, já me falaram, a Fênix me curou. O trabalho de estar aqui, então, doando, eu fui recebendo e automaticamente... Imagina a importância disso, né? Uma depressão, um estado depressivo sendo curado, se doando para o próximo, numa instituição, para as crianças, para a comunidade. Então, isso é maravilhoso, né? Acho que a maioria das pessoas nem sabe dessa possibilidade. E eu fico pensando que a gente se ajuda também, né? Eu acho que quando a gente chega lá para trabalhar e se depara com uma dificuldade muito grande, que pode ser que esbarre na minha, né? Como a Juliana, até pela minha profissão, eu também tenho uma... Eu consigo separar isso, eu consigo voltar para casa feliz. Fiz o meu trabalho hoje, nossa, hoje não foi fácil, mas como que eu vou fazer para lidar com isso num próximo encontro com as meninas? Ou, Ju, eu estou precisando disso, acho que uma vai precisar de um atendimento. Ou talvez vamos trazer aquela mãe, vamos chamar aquela família. Então, mobiliza dentro da gente, acho que nosso potencial, né? De cuidado, de olhar e, consequentemente, de pedir para ser escutado também, se a gente estiver precisando disso no momento. É isso que eu ia falar para você. O quanto que esse trabalho, de repente, o voluntário acaba se descobrindo também nisso, né? Descobrindo as suas carências, descobrindo, às vezes, os seus problemas, ou, às vezes, descobrindo que o problema dele é pequeno, né? Às vezes, a gente acha que estamos no fim do mundo por determinada situação que acontece na nossa vida, mas, de repente, quando a gente encara uma realidade social ou alguma situação que é mais difícil do que a nossa, isso acaba trazendo autoconhecimento e fortalecendo também, né? Com certeza. Não minimizando nossos sofrimentos, né? Mas a gente acaba dando muito valor quando a gente está sofrendo, está muito angustiado. Aquilo pode tomar nosso ser, né? E eu acho que quando a gente escuta o outro e vê que o problema do outro é muito mais embaixo, que é muito maior, você acaba tirando o foco, né? Daquilo que era a sua angústia ou uma dificuldade muito grande e olhando para o outro, canalizando seu potencial de ação, de ajuda, de pensamento, de presença, né? De mobilização ali naquela situação, automaticamente, não tem como explicar o que acontece, né? Porque é uma coisa muito vivida. Mas, automaticamente, aquilo que estava ali te trazendo para baixo, é como a Ju falou, vai renascendo, né? Porque a gente não está totalmente para baixo. A gente também tem um potencial que está ali querendo aparecer. Então, quando ele acha uma oportunidade, canaliza e vamos que vamos, né? Você tem algum caso que você lembra, de repente, de algum voluntário que renasceu aí fazendo esse trabalho, que estava passando por algum problema e depois descobriu aí que, de repente, o problema dos outros é muito maior e isso trouxe, fez bem, agregou. Dona Ana, né? Conta para a gente. A gente tem uma voluntária, a dona Ana. Ela hoje cuida do bazar da Fênix, né? E ela chega num momento para a gente muito depressiva. É o caso que a Karina citou. Não saía de casa, pia cheia de louça, não tinha força mais para levantar do sofá. Queria, passava dia e noite deitada, assim, achando que a vida dela tinha acabado, né? Cheia de problemas e tal. E ela chega para a gente na Fênix, se envolve de tal maneira que hoje ela é uma pessoa muito alegre, muito alegre. A alegria dela é disponibilizar isso para a comunidade, né? É organizar todo o recebimento de roupa que chega, os bazares. Mas é a maior fonte de renda hoje da Fênix, né? É o bazar, assim, preço ilusório e tal. Mas ela agora é denominada microempresária. É a dona do shopping Rio Cumprido. E isso trouxe para ela, assim, vida, né? Ela não tinha mais vida. Agora ela tem vida. Ela teve a vida dela de volta. Ela se vê reconhecida. Talvez filhos crescem, né? Ela separou-se. E sozinha, perdeu um pouco a motivação, parou de trabalhar, se aposentou. Acontece muito isso, às vezes, quando a pessoa se aposenta, né? E o que eu vou fazer agora, né? E a Fênix chega nesse momento na vida dela. E ela passa a trabalhar. Agora ela está lá três vezes na semana. Final de semana, quando tem evento também, ela vai para fazer cachorro quente. E ama isso. Ela se vê reconhecida hoje com o trabalho dela, de ajudar as pessoas, a roupa. Não é só a venda, né? Todo mundo que chega, estou precisando, não posso. É a satisfação de cobrir uma família, né? Não deixar passar frio, pôr um chinelinho no pé daquela criança. Isso trouxe para ela uma realização fantástica. Ela mesmo conta para todo mundo. Acho que trouxe um sentido novo na vida. Um sentido novo na vida. Eu fiquei escutando a Ju relatando esse exemplo, que foi o mesmo exemplo que eu pensei, né? Dona Ana, prova viva. E acho que é isso. É trazer um sentido novo, né? Por que a nossa vida é tão sem sentido hoje em dia? E quando a gente para para se perguntar, nossa, minha vida está... Eu trabalho tanto, compro coisa, pago conta, cuido da casa, família. E assim, tenho coisas, não estou feliz. Por que a minha vida está sem sentido? Então, acho que é uma oportunidade para a gente redescobrir o sentido da nossa vida. Por que a gente está aqui? E o que eu quero para mim? Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Vou pôr você numa sinuca de bico agora. E por que a nossa vida está assim tão sem sentido hoje em dia? Será que é exatamente essa dificuldade de olhar para o outro, né? Esse egoísmo exacerbado que a gente vive na sociedade. Você acha que isso tem a ver com isso? O que você pensa? Porque realmente a gente nota que as pessoas, às vezes, elas estão... Às vezes, algumas pessoas estão empregadas, estão casadas, têm uns relacionamentos, famílias, mas ainda está vazio, ainda está faltando. Será que isso é um... Podemos dizer que é um sintoma da modernidade mesmo? Dessa dificuldade em olhar através da janela da nossa casa, através... Sair um pouco da televisão, né? Que acaba nos oprimindo. Como que você vê isso? Eu acho que são várias coisas, né? Eu acredito, sim, que seja uma coisa contemporânea, né? Mas o homem como ser humano, ele sempre experimentou, né? Sentimentos de angústia, de vazio. Mas, atualmente, a gente está vivendo num mundo muito automático, né? Num mundo muito capitalista, sim, onde o dinheiro quer predominar. E as pessoas acabam construindo a vida delas, focando no trabalho, na carreira. Às vezes, até constituir uma família numa coisa muito automática. E como a gente falou no início do programa, o que é ser voluntariado, né? É escolher uma coisa que gosta, que vem de dentro, que faça sentido. E eu acho que as pessoas, elas entraram num ciclo de sem sentido, na maioria das vezes. Vão fazendo por repetição. Porque a sociedade falou que é isso que eu tenho que trabalhar, que é isso que eu tenho que fazer. Que é assim que eu vou ser feliz, com tal roupa, com tal casa, com tal carro. E, às vezes, o que falta é parar esse momento. Parar e fazer esse momento de reflexão. O que é que eu quero pra minha vida? O que é que me deixa feliz? E, como a gente também já falou aqui, os pequenos atos. Às vezes, me deixa feliz olhar a janela e ver uma árvore, né? Ver que o céu hoje tá azul, né? Eu já morei, por exemplo, fora do país, onde o céu não é azul. E como isso faz falta na vida das pessoas, né? Então, todo dia o céu é cinza. E como aquelas pessoas sentem falta daquilo. Então, buscar sentido nas coisas mínimas, né? Eu acho que é um exercício pra gente. E alguns trabalhos voluntários exigem aí uma certa preparação. Trabalhar, de repente, com dependentes químicos, né? Pacientes de oncologia, crianças mesmo que sofrem de violência, mulheres, né? Como se preparar pra ajudar as pessoas? A gente tem falado que, primeira coisa, a gente ter a vontade, ter o amor, aquela dedicação pra fazer as coisas. Mas como, de repente, a gente pode abrir esse leque aí, ampliar? De repente, uma pessoa pode até descobrir uma nova profissão, inclusive, né? Se dedicando aí a algum projeto especificamente. E depois se aprofundar nisso e estudar algo, sei lá, violência contra a mulher. A pessoa gosta disso, acaba se tornando um advogado, né? Na busca por isso. Como que você vê isso? Você acha que, de repente, o voluntariado também pode abrir essas outras portas? E como que as pessoas podem se preparar pra fazer um trabalho melhor? Assim, não apenas um trabalho de amador, mas, de repente, se aprofundar naquilo que ele faz? Fica aberto pras duas responder isso pra gente. A gente tem um caso na Fênix, de uma psicóloga. Ela chegou, como Karina, né? Vou trabalhar individual, né? Atendimento clínico. E hoje ela tá num grupo com dez meninas, né? Ela viu a necessidade, porque a sexualidade delas é muito aflorada, é muito precoce, né? Com nove, dez anos, assim, uma mentalidade, um hormônio muito aflorado, né? E ela tá se capacitando. Ela entrou no curso de formação de sexualidade de criança pra ela poder trazer mais conhecimento acadêmico mesmo. Pra poder ajudar a gente num todo, porque ela tá com um pequeno grupo, mas ela pensa em expandir isso pras outras oficinas também. De como a gente dá conta dessa situação que tá se apresentando pra gente. Que hoje, se você perguntar pra mim qual seria um problema na Fênix, eu falaria é a sexualidade muito precoce das meninas e dos meninos. Também é uma queixa do posto, é uma queixa da escola, que a gente funciona em rede ali, né? A gente, temos reuniões de liderança e discutimos casos e hoje é o problema que a gente tem, que tá se apresentando. Então, ela buscou essa formação. Sim, é possível, através do trabalho voluntário, a pessoa se especializar e se realizar cada vez mais. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Efetivamente, aconteceu isso na vida da nossa psicóloga, da Ana Carolina, né? Ela tá fazendo essa formação. Mas, com certeza, desperta em todos os outros, uma área que não conhecia, né? Que queira trabalhar, a nossa assistente social. Ela faz palestra com as mães. São 40, 50 as mães. E ela, a formação dela é assistente social. Ela trabalha também na parte de medida protetiva em São José. Então, sempre estudando e trazendo mais possibilidades. Lei Maria da Penha, lei, ela vem trazendo tudo isso e ela estuda pra trazer isso pras mães. Porque elas pedem pro próximo encontro um tema. Aí ela corre atrás, vai ler, vai trazer o que ela não sabe. E ela dá conta de trazer toda a informação pro próximo encontro pra essas mães. Então, o tempo todo ali a gente tá aprendendo. Com certeza. É o meu caso também, né? Aquilo que eu te falei no início. Eu cheguei na Fênix com o projeto do Mãe Bebê, né? Projeto Acalanto. Vamos trabalhar com essas mães e com esses bebês. Ficamos alguns meses. Mas, não é... Essa população ainda não chega na Fênix sozinha, né, Ju? Ela existe lá na comunidade. Vêm algumas mães. Mas, ela não tava totalmente ali. E a Ju querendo me passar essa questão das crianças. Eu falei, Ju, nunca trabalhei com criança com 10 anos. Problema de sexualidade. E, quando eu vi, eu já tava envolvida nesse projeto, né? Então, assim, pra mim, como profissional, é um super aprendizado, né? Porque eu também tenho que buscar leituras, palestras, curso, livro, né? Ainda não cheguei numa especialização, mas, enfim, mobiliza o nosso profissional também, né? Certo. O nosso tempo tá acabando, mas eu queria deixar que a gente fizesse um finalzinho de bloco aqui. Falando um pouquinho. Você acha que o trabalho voluntariado, ele precisa ser mais incentivado? E aí, deixo também nossas câmeras abertas pra que vocês incentivem o nosso público aí a fazer um trabalho social, seja na Fênix ou em qualquer outra entidade, ou até mesmo ajudando o próximo ali, o vizinho ou um amigo. Com certeza. Eu acho que precisa ser incentivado, sim. Acho que as pessoas precisam se permitir experimentar, né? Se permitir ter essa experiência. E eu acho que a experiência fala por si só, né? Legal. Eu? Todas as pessoas têm algo a dar, a disponibilizar ao outro. Basta ter o contato. É como a Karina falou, né? São locais, asilos, hospitais, o que a pessoa tem afinidade. Animais. Todos precisam. A demanda hoje é muito grande, né? O poder público não consegue atender. Então, vamos nós fazermos. É uma delícia isso. Você se encontrar, você se reconhecer no outro. Você compartilhar. E todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer. Contar uma história, fazer bolinho de chuva à tarde, levar pra um asilo, levar na Fênix, enfim. Eu acho que é um convite a todos, todos, estarem se envolvendo com esse tipo de ação. Beneficia os dois lados. É isso. Eu acho que quem recebe mais somos nós. Com certeza. Legal, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Parabéns aí pelo trabalho lá na Fênix. Obrigada. Legal. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa, incentivando todos vocês aí a fazerem algum tipo de voluntariado. Não basta apenas reclamar do governo, do prefeito. Vamos fazer a nossa parte. E no TV Câmara Entrevista de hoje, nós conversamos sobre a importância do voluntariado. Eu espero que você possa ser um voluntariado, possa ser um voluntário depois desse programa aqui. O programa TV Câmara Entrevista termina por aqui. E você confere esse e outros programas no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com.br tvcâmarajacarii. Eu espero que você tenha gostado do tema. Até a próxima.